A polícia prendeu no Maranhão Delma Pereira de Souza, ela estava escondida no município de Miranor. Delma foi iniciada por homicídio qualificado na véspera do Natal do ano passado, quando matou o próprio bebê recém-nascido com um alicate de unha e depois escondeu o corpo em uma gaveta do armário do alojamento da empresa em que trabalhava em Parauapebas. O crime chocou os moradores. A prisão da mulher tinha sido decretada há 20 dias. Na próxima semana ela será transferida para Marabá.